A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acho que aqui tá bom né? E aí pessoal beleza sou o Paulo Bem vindo ao meu canal Não brinca Chuva Opa Acabou Agora a gente põe os bichos de novo pra dentro Que coisa né? Só porque eu falei da chuva aqui Vai chover aqui também Oh coisa boa Opa Opa A gente põe todo mundo pra dentro. Vamos lá. Será mais fácil desse pra pegar duas por vez. Até três. Que é uma por uma. Meio cansativo. Ainda não tem bastante. Vamos levar essa cera aqui pra dentro. Agora vai começar a época de chuva aqui no jogo. Vamos. Olha o tatu. Cabeça de tatu. Será que você tá aqui, cavalo? Vamos. Vamos, vamos lá. Vamos lá com elas Já falei com todas Não, voltou sim Cadê esse cachorro? Ah, tá aí embaixo Tem que pôr ele pra dentro também Vamos lá pra dentro, cachorrinho Opa Esqueci Tem que ler esse aqui também Bem, só falta as ovelhas Bem, só falta as ovelhas Nossa Nossa Quanta coisa pra colher Vem todas Vamos dar uma olhada pra ver se tá todo mundo aqui Sim, todo mundo aqui Vem ovelhinha Aqui ó Quero todo mundo aqui Quero todo mundo aqui Vamos lá 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 Vão Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espero que eles tenham feito com as galinhas, esse trabalho. Deixa eu dar para colher. Caramba, esqueci. Ah, não sei se isso está ali. Nem vem o anão. E acho que dá para eu pegar e eu pego. Você pode pegar as outras aí. Caramba, a gente encheu. Eu coloquei aqui. Que eu não lembro. Que eu não lembro. É, não dá mais tempo para mim não. Então... Eu vou começar a sacrificar algumas aqui, né? Para ser mais rápido. Eu acho que já fui lá para o final. Tem que ir. Eu fiz uma coisa para o final. Eu acho que vai ficar. Ok, eu vou ficar. Eu vou ficar aqui. Com licença. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Vamos ver... 23, tá. No final, vamos começar a trabalhar assim. Puts, eu nem vi se... Eles colocaram comida pra pagar a linha, né? Puts, ainda errei. Ah, caramba, eu perdi o botão. Dia 27. Eu vou começar a eliminar as plantações. O que deu pra colher o colo, eu já arranco. A cação já abre espaço pra próxima estação. Na próxima estação, eu faço direito. Deixa eu ver aqui as galinhas. Dá pra vocês caem aqui? Pronto. Pelo visto, alimentou. Já que elas estão dando o ovo. Se não tivesse, não teria, né? Se não tivesse, não teria, né? Deixa eu ver um pouco da pra vocês. Deixa eu ver um pouco da pra vocês. Vamos, gente. Tem que trabalhar. Tem uns queijos, de novo. Bom, ok, já foi da hora. Deixa eu ver se tem comida o suficiente. Ah, tem. Tem. Seiscentos ainda. Ah, tem. Dá uma olhada nas vacas da linha. Põe, vai ficar ali, ó. Lá que ovelha. Beleza. Já passou por aqui. Vida, Momo. Vira, vira. Beleza, pelo visto lá já tá grande. O que é que você tá aqui? O cavalo fica parado. Caramba, olha! Deixa eu ver. Como é que eu peguei isso aqui? Pronto. Esse morango aqui não dá pra pegar. Tem que contar com eles pra pegar tudo, né? Vamos, gente! Tem que pegar! Vamos! Pronto! Voltamo! Voltamo! Acho que sim! Tem que ficar de olho no negócio do microfone pra não dar interferência de novo. Esse tranqüe aumenta com tudo do nada. Eu tenho que ficar de olho em vocês mesmo pra vocês trabalhar? Vamos! Você tem que trabalhar! Olha quanto aqui ainda tem pra colher! Ai, cara! Polly! Eu vou fazer o sistema de 3 em 3 mesmo. Veja! Eu vou fazer o sistema de 3 em 3. Não sei nada! Não sei nada! Pronto! Eu já tenho! Não sei nada! Eu não sei nada! Não sei nada! Mas enquanto eu for arrancando, eu já coloco. Pelo menos eu consigo pegar-se do lado. Dependendo do que for. Eu deixo eles quase dos meios. Que listinha! Eu vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Se esqueça de não ser inscrito e nos vemos no próximo vídeo. Valeu! Eu não tenho mais preço para gravar ainda.